Oi gente, você só assistiu no canal Sarah Doring, eu gravando aqui e você assistindo aí Gente, desculpa não estar postando vídeo, tá? É que eu realmente não tô passando por uns dias muito bons, mas eu prometo que vou sempre tentar postar quando eu consigo, né? Mas enfim, vamos pro que interessa Entrei aqui no Murder, gente, pra explicar pra vocês direitinho E ignorem que eu tô com o cursor antigo porque bugou e daí, enfim, eu sem querer voltei com o antigo Mas enfim, faz o que, né? Se vocês não sabem como voltar com o cursor, quer dizer, com o cursor novo Ai, com o cursor antigo, eu tô com o cursor novo Se vocês não sabem como voltar com o cursor antigo, eu tenho vídeo aqui no canal como voltar com o cursor antigo E, sério, gente, funciona mesmo, eu já fiz várias vezes Enfim, vamos começar Entrei aqui no meu cérebro VIP, né? Que nem eu falei pra vocês E eu vou explicar aqui pra vocês agora direito o que é Cross Trades Vou abrir aqui o meu inventário Aqui, ó, eu tenho várias godles, né? Tanto é que eu quero fazer sorteio aqui no canal Tô com muitas godles Muitas mesmo E Ancet também Tem aqui, ó Essa aqui do Halloween, Halloween, alalalala Todas aqui são do Halloween Do Natal, enfim E pra quem não sabe Cross Trades é uma troca que você faz entre dois jogos diferentes Pode ser tanto Adopt Me quanto Royal Haig, sei lá Ou quanto a Murder Mystery e outros jogos Sei lá Block Fruit Block Fruit? É, não sei o que lá direito Enfim E daí você troca um item do seu inventário de algum jogo Por outro de algum outro jogo com alguma outra pessoa Gente, agora eu vou falar pra vocês os riscos Sim, você tem muito risco de ser roubado se você for primeiro Porque você tem que, assim, ter bastante proof Proof, pra quem não sabe, é provas, né? Em inglês E proof é pra ser, assim, tipo, provas que você não rouba Daí, sim, você pode ir por segundo, né? Pra daí provar pra pessoa que você não rouba Mas muitas pessoas que tem, tipo, 14, proof, proof, ah, sei lá, como fala 10, por aí, assim É scammer Tanto é que eu tinha um amigo E, gente, ele era scammer Ele ainda é O nome dele é Vini, underline É Kitty, underline, Vini Tá aí na tela E, gente, ele roubou a minha Traxa Face Que, como vocês sabem, eu fiz aqui o unboxing dela aqui no canal E, gente, ele roubou Ele prometeu 3k de Robux E ele me deu o bloco no Discord e no Roblox E, é sério, gente, não confiem nele Botem lá nos comentários de que tal aqui dele Que, gente, sério, ele é scammer Ele também já roubou outras pessoas Roubou a conta de uma menina E, enfim, não confiem nele Voltando Não vão primeiro A não ser que a pessoa tenha, tipo, 50 proofs, 80 proofs Por aí Porque, se não, gente Não vale, sabe A não ser que também Você tenha mais proofs Daí, com certeza, você vai primeiro, né Quer dizer, segundo Mas, se, tipo, assim A pessoa tiver mais proofs Não adianta pedir Porque, com certeza, ela não vai acreditar em você, sabe Então, é Realmente Não adianta, sabe Gente Também pesquisem sempre nos comentários Se a pessoa já roubou alguém, né Que, muito provavelmente, nos comentários dos vídeos Se alguém roubou uma outra pessoa, né Muitas vezes As quarrels Acontecem no TikTok, né Daí, muitas vezes Tem nos comentários Tipo, ah, fulano me roubou Esse cara me roubou Não confiem nele Daí Tipo, não troca com essa pessoa, sabe Mesmo se tiver outras pessoas, assim Falando que vale e tal Não confia, não troca Principalmente se a pessoa não tiver muitas proofs Se, tipo, assim Tiver cento e poucas Assim, claro que tu acredita, né Porque daí, tipo Tem cento e poucas proofs A pessoa não vai criar cento e poucas contas Só pra fazer um monte de cento e poucas proofs, né Obviamente Daí, sempre Sempre tomem muito cuidado Analisem bastante o perfil da pessoa Que tu for trocar E também sempre vejam Se você tem algum amigo Que já trocou com essa pessoa Porque, eventualmente Você pode ter um amigo E daí, fala assim Ah, ele não rouba Ah, ele rouba Ele me roubou tal coisa E daí, sempre ajuda muito, sabe Analisa muito o perfil da pessoa Que, assim Vai ter ainda menos probabilidade Da pessoa te roubar Ir primeiro ou ir por segundo Gente Se você for por primeiro E a pessoa te roubar É, tipo assim Se a pessoa for scamer E tu for primeiro É cem por cento de chance De tu ser roubada, sabe Porque Tu vai entregar, assim O teu item Assim Pra quem não entendeu ainda direito O que seria cross-trade Assim Que nem eu vou ir primeiro, né As pessoas entraram aqui no murder Eu e a pessoa que vamos trocar E daí eu ofereci, sei lá Minha gemstone E daí eu vou lá Peço a pessoa em trade, né Manda aqui a trade A gente tá lá trocando Eu coloco lá A minha gemstone, né O bicho que eu coloquei Na trade A gemstone E daí a gente aceitou e tal E daí a pessoa Ela fala assim Vamos lá trocar Vamos no adopt me Ou, sei lá Por robux Tanto faz, né E daí a pessoa Também ela pode Tipo assim Falar assim Ah, vamos lá E daí te dá block Ou também pode ser assim Ah lá, otário Alguma coisa assim Eu sou skamer Pode até falar mesmo, sabe Mas muitas vezes É... A pessoa falar Tipo Ah, vamos lá E daí dá block Porque daí Senão a pessoa Ela tem prova Que a pessoa roubou E assim Pode parecer É que a pessoa mesmo Bloqueou a outra Pra daí fazer Um exposed Exposed Expor A pessoa que te roubou E daí As pessoas não vão acreditar Em você Então Tipo Sempre tenha proof Que se você for Dar exposed E enfim Sempre vá por segundo Se for possível Porque daí a pessoa Tipo assim Vamos falar Que eu quero trocar Minha Asset Candy Por 5k de Robux Um exemplo, né Porque eu não vou trocar Por isso, né Minha Asset Candy Acho que vale mais, né Mas enfim A pessoa vai lá Comprar o meu Game Pass Ou vai Tipo Me dar o Gift Card dela De Robux, né Ou da Google Play Sei lá Não faço a mínima ideia A pessoa vai primeiro Me dar Eu vou resgatar Os Robux Ou vai cair os Robux Do Game Pass Na minha conta E aí sim A gente vai lá No Murder Mystery Pra eu trocar E gente Lembrando que eu tô A procura de proofs Que eu não roubo Porque gente É sério Eu não roubo Eu tô fazendo Cross Trades com vocês E se algum de vocês Me roubar Eu juro que vou Tá fazendo Exposite Sério E eu tô procurando Proofs E sempre vai ser Aqui no short do canal Que eu não roubo, tá Porque eu realmente Não roubo Eu nunca roubei ninguém Eu já fiz vários Cross Trades Se eu tô procurando Proofs Porque eu tenho Uma conta do TikTok Chamada Semi.lojinha.roblox E lá eu tô vendendo Várias coisas por Robux Tanto é que tá aqui Mostrando o meu inventário E se vocês tiverem Alguma offer No meu inventário Em Robux Eu tô trocando O inventário do Murder Por Robux Às vezes por Pet Mas muitas vezes Por Robux Vocês botem aqui Nos comentários Sua offer Tá bem gente Eu já vou entrar Aqui no Adopt Me Pra vocês verem Meu inventário do Adopt Me Vão por segundo Porque Por primeiro Tem muita chance De você ser roubado E realmente Ninguém quer isso Depois você fica Tipo Por que eu fiz isso Mano por que eu fiz isso Já aconteceu várias vezes De me roubarem E realmente Não é nada legal E enfim Vamos lá pro Adopt Me Pra mostrar meu inventário Pra vocês Bom gente Tô aqui no Adopt Me Acabei de entrar E aqui ó Meu inventário é esse daqui De pets Eu tenho isso Gente Eu tava fazendo Cachorro chocolate Mega neon E dá pra fazer Tô trocando Tudo isso daqui Que tá no meu inventário Tá gente Vocês podem ofertar Aqui nos comentários 4 ovos Enfim Vocês podem ofertar Aqui nos comentários Gente Eu tô aceitando Por murder Ou por robux Tá Ou por robux E eu vou primeiro Não Ai meu Deus E daí gente Eu vou ir pro segundo Porque eu preciso Muito de proofs Pra as pessoas Confiarem em mim Que eu não roubo E é Enfim Espero que vocês Confiem em mim Pra eu ir Segundo Enfim Aqui ó De veículos Eu tenho isso Esse patinete Aqui ele vale Bastante Enfim De brinquedos Eu tenho isso Eu tenho esse Brinquedo aqui Que ele é 400 bucks Se não me engano Aqui tem na loja Ah Preguiça de ver agora Enfim Ele tem Barraca de cachorro quente De limonada Enfim Tem vários Brinquedos Aqui né Esse daqui Do Betting Vale muito E enfim Se vocês tiverem Offer Podem colocar aí Nos comentários E é isso Aqui eu tenho Essas algas Aqui Que é Da atualização Do Ovo Oceano Que já saiu E também vale um pouquinho Não vale muito Não é porque é comida Mas enfim Vale um pouquinho E vocês podem Deixar offers Aqui nos comentários Gente Que eu vou estar lendo Todos os comentários Ok E sério Eu Vou pro segundo Porque eu não aguento Mais ser roubada E eu também Tô à procura de Proofs Eu vou gravar tudo Tá Vou postar aqui Nos shorts Do canal E também Tipo Depois quando eu conseguir Vários proofs Eu vou fazer um vídeo Assim Pro YouTube Assim Aqui Mostrando todas As minhas proofs Pra se alguém tiver Offer Ou enfim E é isso Gente Se vocês tiverem Alguma offer Podem colocar aqui Nos comentários E usem Essas dicas Que eu falei Pra vocês De analisar Sempre o Conteúdo Sempre o perfil Da pessoa Que vocês forem trocar Cross trade E agora Também no final Eu vou estar colocando Os nicks Do TikTok De alguns amigos meus Que eu já troquei Que eles são Super confiáveis Gente Eu recomendo muito Eles não são scammers Eu juro Não são scammers E vocês podem Estar trocando Junto com eles Vocês podem estar Trocando com eles Que vale super a pena Porque gente Sério Eles são meus amigos Eles não roubam Eu juro Recomendo muito E são muito legais 3 estrelas Não 5 estrelas Bom gente Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Ative o sininho Deixe o sininho Deixe o sininho Para não perder nenhum vídeo Novo aqui do canal E tchau Fui